oi 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 pessoal eu sou metbala e esse é o meu canal no YouTube a gente vai fazer o resumão dessa madrugada para você que acorda agora mas ó se você ainda não pegou o seu cafezinho para acompanhar esse resumo a sua torradinha para o que você estiver fazendo e vai lá pegar olha lá pode pegar o seu cafezinho corre 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 enquanto o pessoal vai pegar o café para começar o resumo aí gente eu queria pedir para vocês já estão aqui preparados para deixar aquele likezão por favor ó para você estiver fazendo para deixar o likezão aí para ajudar no crescimento do canal e também se inscrever tá porque o apoio de vocês faz muita diferença bora lá para nosso resumo então gente olha para quem perdeu a prova do líder foi um flop viu gente uma prova que todo mundo saiu mal aí a maioria errou né deu deu zero ali na hora de tacar o disco ali na no pote a partir da da delícia que não era um pote pequeno não é um pote gigantesco aí tá bom enfim como vocês já sabem né já estão ciente temos um novo líder um novo líder um velho líder porque pela terceira vez seguida assim terceira vez seguida o Buda é o líder do bebê 24 agora diga aí para mim vocês gostaram disso estão felizes com essa situação diga aqui para mim vocês estão felizes ou se vocês estão tristes estão chorando aí estão decepcionados com essa situação favor escreva aí nos comentários o que que vocês acharam da da liderança do Buda aí tá agora vamos ao assunto que interessa gente o resumo da madrugada bom o Lucas colocou no seu vip a lei de avanessa a Yasmin e o Bilal lembrando que o Lucas tem ali uma aliança com a lei de cabanete e caia a Yasmin por isso colocou eles e tem uma aproximação é combinado apesar do Lucas desconfiar muito do bin Laden ainda e no jogo dele tá bom é preciso falar gente sobre os big fones tá por quê porque eu me fone vai tocar muitas vezes quando eu digo muitas vezes é muitas vezes mesmo tá vai tocar ao todo seis vezes cinco delas o big fone vai dar o culpado tá tu 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 vai tá aquele toque de não é de ocupada de acho que de ocupado né aquele toque porque vai que ser que chama chama e não atende e uma vez vai tocar de verdade vai colocar uma pessoa no paredão eu vou colocar os horários é para vocês para facilitar e vocês entenderem o que eu tô falando lá aí ó esses são os toques olha sexta-feira hoje vai tocar às 10 da manhã e às 16 horas com toques falsos sábado vai tocar às 19 horas e às 23 e 30 toque falso também e domingo vai tocar 6 da manhã e de verdade mesmo às 17 e 20 então às 17 e 20 no domingo essa pessoa que atender o big fone estará no paredão tá bom essa pessoa que atender o último big fone o sexto domingo às 17 e 20 estará definitivamente no paredão vamos ver quem vai cair né quem que vocês acham que vai para separar um pelo big fone diga aí nos comentários bom voltando aqui no nosso resumo gente tem mais coisas para tratar aqui além do big fone gente aí as mim então dia gente é para os brothers muda aqui que o pessoal da casa muda os olhares antes e depois da prova porque uma pessoa adversária aí a pessoa às vezes tem utilizar aqueles olhares meio que fulminantes nossa crítica que você vai ganhar e tal e as mim falou que percebeu que os os olhares do pessoal confluminando quando você tá prestes a ganhar liderança tá bom e o Lucas disse o seguinte para Yasmin o Davi vai ter que me engolir o que ele falou viu ele vai ter que engolir disse o Lucas aí tá revoltado com Davi viu bom gente o quarto fada gente durante boa parte desse resumo eles vão fazer fazer algumas estratégias de jogo aí vocês vão perceber durante nosso resumo aqui eu vou explicar tudo para vocês tá bom além disso seguinte estou com medo de ir pela casa estou nervosa estou com três pobras três alvos eu só recebi quatro corações hoje no queridômetro recebi biscoito também que não é tão ruim assim mas eu estou com medo de ir pela casa para o paredão disse Alane aí tá bom gente uma coisa importante gente eu não consigo decorar todo o queridômetro mas todo dia ela ainda para todo o queridômetro dela nessa conversa gente é do quarto fadas a gente tinha além da Alane do Bia Davi Mateus que já são ali do grupo fadas a gente também tinha ali a Isabelle tá o Lucas entrou no momento mas ele saiu rapidamente tá a gente é Isabelle tá e a Isabelle meio que participou de umas conversas aí sobre votos e jogo e tal mas ela tá muito incomodada com essas conversas ela participa meio que querendo aqui não querendo vocês sabem como é o jogo da Isabelle né meio que morre de a sopa a Isabelle então está comentando o fato de ter acertado apenas um disco e tem achado que o o jogo daqui aqui a habilidade dela foi meio chonga aí tá bom o Lucas então enquanto tava no quarto rapidamente revelou o segundo tema da festa dele que é pagode na laje com direito a churrasco disse o Lucas aí inclusive churrasco não é uma é uma boa né o churrasquinho né nessa sexta-feira bom o Michel lá no quarto de novo gente falou que tá com sangue nos olhos para ganhar a prova do anjo tá e olha que que ele pode conseguir porque né ele conseguiu três anos seguidos o que impede do Michel de conseguir um quarto né tudo pode acontecer aí vocês querem o Michel anjo acho que tá bom de encher o anjo né foi muitos anjos para o Michel e aí a Fernanda falou que tá comentar com sangue nos olhos que ela quer ganhar o anjo também tá bom até eu dar sua opinião sobre as pulseiras do Lucas ela acha que a Alane vai receber a pulseira o Davi o Michel e a Isabelle e fica aqui no canal porque até o final dessa desse vídeo vídeo aqui vocês vão saber quais as pulseiras que o Lucas vai dar e quem está no alvo na mira dele para o paredão vocês vão se surpreender aí hein bom seguindo aqui gente lá para o quarto falas o Davi e a Isabela então comendo combinam de um imunizar o outro tá a Isabelle disse que vai dar um anjo para o Davi se ela ganhar o anjo e o Davi também disse que vai dar um anjo para ela então tá tudo combinadinho certinho aí vamos ver se não vai ter nenhuma surpresa nessa combinação hein não queremos surpresa já eu já vi umas combinações com o Lucas a Isabela que não deu muito certo aí beleza bom a Isabelle pede para Beatriz parar de achar que ela vai para o paredão toda hora porque a Bia que eu falo assim nossa eu vou para dar um paredão paredão aí a Isabelle disse o seguinte Pia por favor para com isso da última vez que eu vi essa sua lenda 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 aí você tinha apenas um voto lá no central do líder e você tava achando que é para o paredão disse a Isabelle aí bom aí as vintes tava comentando sobre o do quarto Fadas tá ela disse o seguinte eu sou o alvo deles agora porque eu estou levando a casa para o tá com nada vocês sabem como elas são com pessoas do quarto Fadas são e o binário seguinte umas três querem votar aí em mim também aí as muito seguinte em mim também tá é uma hipocrisia do caramba votam umas 5 6 e o lado inteiro volta contra você tá porque elas acham que não erram que podem fazer de tudo elas podem levar a casa inteira tá com nada e cuidar e a culpa é de outra pessoa pode fazer deboche deboche mas outra pessoa não pode fazer deboche elas acham que pode fazer absolutamente tudo nessa casa elas acham que são certinhas elas acham que são abelha rainha e seus súbditos aí tá bom então aí a Yasmin tá com ranço do quarto Fado aí beleza vamos para o quarto Fado a gente a Beatriz então pede para o Matheus focar na compra do poder curinha porque o Matheus tem muitas estalecas aí tá e inclusive a Bia falou o seguinte que amanhã para o Matheus se preocupar com as compras da xepa tá que o pessoal vai usar para gastar mais estalecas que é para ligar para o Matheus usar todas as estalecas dele para tentar comprar o poder curinha vamos falar sobre o poder curinha já que foi citado eu vou colocar na tela para vocês ó aqui gente ó na parte verde o poder curinha se fala é é o poder do gêmeo poder gêmeo o que significa isso que a pessoa vai poder voltar duas vezes eu não sei se esse é um grande poder para mim e esse é o poder mais fraco dessa temporada até então né mas enfim dois votos vai fazer diferença talvez sim talvez não diga aqui nos comentários se você acha que vai fazer diferença tá mas tá aí gente o poder curinha é hoje tá tá escrito amanhã mas agora já é hoje na sexta-feira então vale dois votos tá o poder gêmeo e hoje a gente também ainda vai ter o Lucas que vai colocar quatro pessoas na mira do líder e o Big Fone vai tocar daqui a pouquinho 10 horas da manhã beleza seguindo aqui gente nosso resuminho tá a Yasmin gente olha só o papo de maluco da Yasmin a Yasmin gente disse que o Michel fica brincando com ela fica tocando nela você já vou pegar sua sorte e as mim vou pegar sua sorte e tal para pegar sua sorte só que Yasmin disse que ela tá começando a ficar pirada com isso porque o Michel ganha as provas e ela não ganha e aí a Yasmin tá achando que o Michel tá tirando a sorte dela e o Lucas falou assim não mas ele tá brincando e tal mas a Yasmin disse assim mas eu acredito nisso gente eu sou meio louco eu acredito nesse negócio de sorte eu acho que realmente eu tô o Michel tá realmente tirando a minha sorte do das provas e tudo mais disse aí a Yasmin é sobre o Michel tá enfim aí o Lucas só para ficar tranquila tá aí que se o Michel continuar fazendo essa brincadeira para ela deixar bem claro que ela não gosta e tudo mais bom Yasmin aí que um papo de maluco como diz a Fernanda né bom voltando lá para o quarto das fadas gente então o papo aí começa a voltar sobre jogo aí tá e a Isabela e disse que muita gente na casa não tá conversando com ela porque exatamente é o pessoal que a pessoa não sabe qual que é o posicionamento da Isabelle se ela tá do lado de um quarto tá do lado do outro só do lado puxadinho se não tá inclusive até o pessoal do quarto fadas tá meio confuso aí com é com aproximação da Isabela Isabela é o seguinte por exemplo hoje quase ninguém fala comigo aqui ninguém fala quase comigo nessa casa eu fico eu fico eu fico atrás das pessoas conversando com elas e a Bia respondeu é Isa você está mais próximo do povo do puxadinho na verdade você gosta mais a Giovanna Raquel do Michel eu te vejo mais você lá com eles e a Isabela mas eu não sou tão próximo assim deles também eles são próximos não sou tão próximo e a Bia e a Bia falou assim a mas também tá próximo dos gnomos a Isabela vou conversar uma coisa para vocês é um clima muito difícil assim para mim você conviver com pessoas que não falam com você parece que eu cometi um crime sabe não sei não sei qual tipo de crime mas parece que eu cometi é horrível por exemplo na prova todo mundo tava conversando falando rindo e tal e eu não consegui interagir com ninguém ninguém conversar comigo durante a prova de 6 a pele e aí gente o Davi começa a inserir a parte de combinação de votos no quarto fadas ele disse o seguinte que era hora de todo mundo votar na Vanessa Camargo gente olha só vamos ver se o Davi vai conseguir essa combinação de votos para colocar Vanessa Camargo no paredão ele disse que se o pessoal combinar certinho eles vão conseguir sete votos na Vanessa Camargo ele disse o seguinte o Davi como a gente viu lá no quarto do seu líder que a Giovana vota na Vanessa o Binho e a Giovana também podem votar na Vanessa Camargo de novo eles se separaram estão solteiros mas estão se protegendo podem vir esses dois votos de novo e pode ser que esses dois votos deles nos ajudem a colocar a Vanessa Camargo com sete votos diretamente no paredão e a Isabela e meu Deus já disse a Isabela aí que você sabe que a Isabela não gosta quando fala de jogo né aí o Davi a Vanessa vai para o paredão com sete votos gente a gente vai colocar a a Vanessa aí ela disse o seguinte só que a Bia não vota na Vanessa tá eu voto porque ela gritou comigo ontem mas a Bia não vota e o Davi respondeu mas não é cara não é caso que a Bia não vota é caso de se proteger a Bia tem que votar para proteger a gente e a Isabela do seguinte a gente a gelabéle começou já ficar com ela daquele jeito né que ela não gosta de falar de jogo não pode né nunca viu o pessoal tá dentro do Big Brother não quer jogar o Big Brother é me poupa né aí aí o Davi já ficou em silêncio ali e a Beatriz disse em socorro Deus disse a Bia aí que não queria votar no na Vanessa nesse momento tá bom então continuou o papo sobre a Vanessa Camargo Davi então alertou as sisters do seu grupo que que não podem relutar para votar na Vanessa porque senão pode acontecer de colocar três pessoas no quarto fadas juntos no mesmo paredão ai 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 será que vai acontecer isso daqui a pouco vão saber qual que é o voto do Lucas aí tá bom bom lá na academia o Davi e o Matheus foram lá dar uma conversinha um papinho juntos tá mas eu te sinto uma pessoa que eu tô pegando ranço é a Giovana do pezinho tudo ela se atravessa sabe tudo ela se mete agora pouco ela chegou lá no quarto e ela chegou falou o seguinte um que silêncio ela falou isso porque ela é esperta ela sagaz ela sabia que estava conversando sobre sobre votos por isso que ela mandou um silêncio o Davi respondeu a Giovana percebeu que a gente tava falando e provavelmente ela vai conversar com a Isabelle também para tentar tirar a Isabelle próximo da gente e tá o Davi na academia de o seguinte eu acho que o Lucas não vai me colocar direto no paredão eles vão combinar votos e vão me colocar na verdade pela casa se eu não ganhei no anjo e não for imunizado eu acho que eu corro o risco do paredão eu acho que a Bia não corre nenhum risco tá mesmo mesmo pela liderança acho que ela não vai para o paredão aí disse o Davi tá quarto do líder foi liberado tá aí o Lucas recebeu de novo fotos da família teve toda aquela festa com champanhe você sabe que tem a festa do quarto do líder ali que pessoa comemora e tudo mais bom na academia o Davi ainda diz que não vai tomar uma gota de álcool para se preparar por favor do anjo lembrando que o Davi também tinha dito a última vez que não ia beber mas bebeu né não bebeu tanto mas bebeu e agora de novo falou que não vai beber para se preparar por favor do anjo vamos ver né aquela coisa de papo de bebo né falar que não vai beber mais mas sempre bebe mais tá bom bom na academia então o Mateus disse o seguinte para o Davi tem receio disso está resolvido entre elas e eu virar o alvo disse o Mateus sobre a questão da Vanessa Camargo vamos saber que a Giovana voltou nela por quê porque o Davi quer que a Vanessa Camargo saiba que a Giovana vota nela e o Davi falou que vai tentar fazer de alguma forma aí para que para que a Vanessa Camargo descubra que a Giovana do pezinho votou nela ele quer causar aí uma intriga tá bom bom antes da academia a gente lá no quarto fadas ainda teve um momento importante tá o Davi disse que eles precisam usar as informações do voto da Giovana a favor deles né fazer com que a a Giovana volte na Vanessa de novo para que eles consigam somar votos aí e coloquem a Vanessa no paredão tá bom seguindo aqui gente o Davi e o Cint pelo amor de Deus que essa informação aqui sobre o voto da Giovana na Vanessa não sai daqui tá bom aí a Isabela respondeu a única pessoa que poderia levar essa informação daqui sou eu tá e saiba que eu não vou fazer isso não vou levar nenhuma informação para lugar nenhum disse a Isabela e o Davi respondeu não Isabela não estou falando disso agora estou falando para ninguém falar nada com ninguém só a gente que viu esse voto aí da Giovana e ninguém mais pode saber disso aí só a gente a nossa arma aí a Isabela e a Beatriz estão comentando sobre possíveis votos em Vanessa e a Isabela o seguinte a gente é muito delicado soltar o nome assim para mim ela fica toda aí eu não posso falar de jogo enfim e a Beatriz é complicado gente aí o Davi como assim soltar o nome é porque a gente gosta da Vanessa é isso aí o Matheus seguinte é uma suposição mas a gente tem que conversar sobre jogo e Davi é difícil porque aqui é jogo se forem levar isso aqui para o coração agora e não levar na razão vão vai rolar três pessoas daqui no paredão tá bom Alan então lamenta é a liquidez das relações do jogo por quê porque Alan disse basicamente que antes a Vanessa ficava rindo para ela aí as minhas brincava com ela falava coisas da vida e tudo mais e e agora nenhuma das duas não tá dando nem bom dia para Lânia falou que nós com jogo é muito é muito tênue assim né tipo assim um dia tá tudo bem ou tá não fala nem bom dia tá mas é assim mesmo é o jogo disse o pessoal disse a a Beatriz o Davi a Isabela e mesmo falou que o jogo é por causa da convivência e essas coisas realmente mudam de um dia para o outro bom seguindo aqui gente agora já do lado de fora tá gente a Isabela e a a Isabela Beatriz e o Davi estavam conversando ali no lado externo tá o Davi seguinte aqui a gente pode contar um com o outro não é mesmo gente aí a Isabela disse o seguinte aí Davi tem coisas que é só eu e você tá eu tenho até que conversar com você melhor mas tudo que passou aqui não tem nada demais para falar tá com outra pessoa que eu não vou conversar com isso sobre outras outras pessoas são conversas atípicas para mim eu preciso realmente sentar com você e depois para conversar inclusive tá Mateus também eu preciso conversar com ele sobre as minhas situações particulares com ele porque que ela quer conversar com Mateus eu vou explicar para você gente ó seguinte a vocês sabem que a Isabela teve uma relação aí complicada com Mateus tá isso é uma coisa já antiga e tal ela já inclusive já aceitou com Mateus já conversou com ele e tudo mais mas ainda eles não tem conexão eles não se conversam eles não dão bundinho para o outro enfim é um papo aí meio não tem papo a verdade isso não é papo é falta de papo tá bom Davi e Isabela então conversam juntos ali na área externa já já que eles só estavam sozinhos né e o Davi alertou a cister sobre deixar a razão de lado e começar a jogar deixar o coração de lado e começar a jogar com a razão tá que o Davi inclusive falou o seguinte que que percebe que a a Isabela é muito mais coração que ela joga muito mais com sentimento e tal mas que tá na hora de usar a razão porque senão vai tá vai dar ruim aí na questão dos votos e pode cair o Davi e Isabela juntos no paredão tá bom da vida seguinte inclusive eu vejo que você tem amizade com o chá com a Raquel e com a Giovana e sei que não votaria neles mas a gente precisa pensar com relação ao nosso jogo a gente precisa se proteger a Isabela é o seguinte a não ser que um dia o jogo permita mas lá na frente eu posso ser que volte neles pode ser que não mas agora não voto não acredito que não vai acontecer esse momento essa situação a Isabela então diz que ainda tem um leque de opções de votos e o Davi pergunta se ela pretende seguir o seu coração mesmo tendo a oportunidade de escapar do paredão e a Isabela e disse o seguinte fugir do paredão tá eu preciso fugir você não acha que eu tô fugindo eu tô tentando ser quem eu sou e fugindo tá na regra é claro é fugir do paredão mas eu vejo um leque de situações me dói falar isso mas se tiver que ir ao paredão e tiver que sair você sai porque é o que o público que está mesmo só tentando fugir sempre é o público que dá a última palavra aí a Isabela então diz também que a conversa de jogo que teve no quarto fadas foi a típica e que precisa se resolver com o Mateus antes de continuar conversando com o jogo no quarto fadas tá bom aí ela continua falando sobre o seguinte que a relação do Mateus é uma relação que não tem conversa que eles não se falam pessoas se mais uma vez na academia que não trocam nem bom dia e tudo mais esse papo de maluco aí um papo enfim só 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 dá só dá bom dia Isabelle então dá bom dia logo por favor é só isso você o problema com o Mateus então ela justificou aí esse 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 essa se afastamento era de seguinte ó principalmente sim antes de conversar com o Mateus eu preciso conversar com eles de qualquer coisa tá como se eu tivesse desesperado a qualquer custo para me proteger por isso que eu preciso conversar com o o Mateus antes de talvez me aliar e talvez com quatro fadas melhoria não não usou falou ali a mas e se envolver mais com o quarto fadas aí a Isabela reforça então que vai dar imundade para o Davi caso ela ganhe um anjo aí tá e o Davi deixar claro seu desejo de proteger a Isabela também e aí um protege o outro dentro da casa da 20 dias que o jogo está pedindo para uma combinação de votos é que é para Isabelle é pensar bastante nessa situação mas ele não quer deixar a Isabelle desconfortável no lugar do jogo tá ele é o seguinte eu não quero outro paredão com você não Isabela a gente precisa se proteger aí disse o Davi beleza a Isabela então começa a fazer uma oração dizendo que precisa ganhar o anjo precisa dessa imunidade a Isabela então relata como é o convívio na casa com o Mateus e diz que ele quis precisar precisa conversar mais com ele e que eles não se falam nem se dão bom dia o Davi acredita que o Lucas possa indicar o Michel direto ao paredão Será que vai ser o Michel a indicação do Lucas diga aí nos comentários quem vocês acham que o Michel que o Lucas vai mandar para o paredão tá bom já na academia já tava o pessoal aí pensou sobre votos viu o pessoal falou Nossa será quem coloca aqui que coloca lá quem vai para o paredão que não vai tá e finalmente o Buda revela qual é a indicação dele para o paredão eu vou colocar aqui na tela vamos lá vou separar aqui vamos lá vou colocar o Lucas que é o líder tá bota o Lucas aí beleza vamos descobrir agora a gente quais são as opções de voto do Lucas beleza então Lucas vai colocar é quatro pulseiras aí quatro pulseiras uma pessoa que ele vai colocar pulseira é atenção atenção Davi Davi vai receber a pulseira aí do Lucas outra pessoa que ele vai dar pulseira atenção 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 é Isabelle Isabelle também vai receber a pulseira aí não não é Isabelle não olha só me enganei olha até eu fiquei surpreso não é Isabelle Cunha Isabelle ô meu Deus eu tô doido Nossa desculpa a gente são 5 e 24 da manhã eu tô meio perdido aí desculpa tá bom então é Isabelle a Isabelle também vai receber a pulseira outra pessoa que vai receber a pulseira também é a Lani tá e a última pessoa vai receber a pulseira do Lucas é a Fernanda aí então essas quatro pessoas vão receber aí a pulseira do Lucas cadê o Lucas aí do Lucas aí nesse nesse possível paredão aí não sei o que vai acontecer mas hoje vamos ter a entrega das pulseiras aí tá bom então Lucas e o seguinte olha eu tô em dúvida também eu tenho outras pessoas para colocar pulseira eu quero colocar você na Cunha na Fernanda Lani no Davi e talvez no Michel aí olha só ele também citou o Michel faltou colocar o Michel lá tá aí a gente diz o seguinte por que que vai colocar na Lani aí o Lucas eu achei meio ruim o que ela falou comigo ontem depois da briga depois da discussão achei meio nada a ver aí ele falou o seguinte eu colocaria aqui me bota direto no paredão tá a Fernanda te colocaria direto no paredão aí o Lucas você então a Fernanda vai receber vai receber a pulseira mesmo então vai ser Fernanda Isabelle Davi e Michel e agora então definiu que vai ser Fernanda Cunha Davi e Michel vão receber a pulseira aí bom a lei de Lucas alerta o Yasmin sobre papo sobre jogo perto do bin Laden tá aí assim achou que eles já estavam jogando junto com bin Laden mas não a lei de Lucas só que eles não jogam junto com bin Laden que é para tomar cuidado é de falar de jogo que eu perto do bin Laden aí porque ele pode levar as informações de um quarto para o outro a gente bom enfim você sabe que o bin Laden é um fofoqueiro da casa né vocês já estão cientes disso tá mas é a Yasmin não tava tão ciente assim não é o pessoal tem que alertar ela sobre isso tá bom o Matheus acredita que o Big Fone vai tocar nesse final de semana falou que faz um mês que o Big Fone não toca tá mas o Davi de Ciente não é assim que toca não ele vai demorar para tocar falta muita coisa para acontecer aí no jogo talvez demore para tocar o Big Fone disso Davi mas vai tocar viu vai tocar bastante esse Big Fone vai tocar aparecendo telemarketing te ligando viu bom a Beatriz então falou que gostou muito da festa dela ela que representa muito é as pessoas aí os camelôs e tudo mais que foi muito significativo e aí a Beatriz então falou que vai ficar feliz também é se a se a Isabela tiver a festa dela também do boi bumbá e tudo mais tá aí num papo descontraído o Davi perguntou se o dente de siso dele tava nascendo e que se dente de siso mata tá Alana e a Lady negaram que mata tá em seguida os brothers compara o surgimento dos seus terceiros molares como que aconteceu se tem algum dentista aí por favor por favor é terceiro molar mata o dente do siso mata diga nos comentários que eu não sei disso tá mas eu achei curioso o deve perguntar no se dente de siso mata para Alane e para além de aí tá bom a Beatriz pretende deixar sua barraca montada na sua casa mesmo depois que não usar mais a barraca ela inclusive falou que quando tiver 90 anos vai para a barraca dela não tá nem na casa dela nossa Bia precisa precisa da barca montada na sua casa com 90 anos enfim né um papo aí ai meu Deus Davi acredita que Lucas surpreenderá a sua indicação do Paredão botando o Michel na Merlinda será que vai ser o Michel já segunda vez que o Davi fala cita o Michel aí por que que deve estar citando o Michel porque gente para quem não lembra quando o Michel foi anjo ele teve aquele poder que podia colocar alguém no Paredão tá e ele já colocou o Lucas então Davi tá achando pode ser que tenha aquela coisa de chumbo trocado não dói né votou em mim eu volto em você basicamente aí o time tá achando o David o seguinte ali ó é o Lucas vai botar a pulseira porque eu sou o alvo dele mas ele não vai me botar pelo Paredão as pessoas do lado dele vão vão falar isso tá vamos falar para Lucas botaram Davi no Paredão mas aí eu vou por mas é o Lucas vai por quem ele vai quiser que ele vai querer porque na tá na lógica do Lucas é o Lucas acha que eu vou receber mais votos pela casa então não vai me colocar no Paredão por causa dos votos da casa disse o Davi aí tá o Davi pretende então tirar a Yasmin e a Vanessa do VIP e colocar no monstro caso ele ganhe um anjo tá bom então aí as minhas vão sair do VIP vão para o monstro vão para o praxepa se o Davi ganhar o anjo e manda a prova do o anjo é não vai dar um monstro para Vanessa tá que ela pretende dar para outra pessoa já Alani falou que vai dar um monstro para Yasmin e para Raquel aí tá bom bom no tom de brincadeira o Michel chegou correndo para abraçar Yasmin tá tá bom aí ela disse o seguinte aí é sério você não vai me tocar né vai me tocar Michel a Michel eu vou pensar eu tenho que pegar esse anjo aí viu eu tenho que pegar na sua a tua a tua a tua sorte as minha amigo por favor não não vai me desestabilizar não é justo isso tá ela não faz isso disse a Yasmin aí que tá louca achando que o Michel tá puxando a energia dela a sorte dela aí disse a Yasmin tá o Lucas disse que Michel é sua primeira opção de indicação do Paredão atenção bota fogo aí na tela eu não tenho mais fogo aqui ai meu Deus não tá aqui o fogo tá o fogo tá em outra tela que tá nessa daqui deixa eu colocar aí bota fogo aí na tela eita pegou fogo fogo então o Michel é a primeira opção do Buda tá bom Buda quer colocar o Michel diretamente no Paredão aí a Yasmin disse o seguinte mas se o Michel ganha o anjo de novo pela quarta vez aí o Lucas falou o seguinte que se for Michel ganhar o anjo estiver imune é ele vai colocar o Davi no Paredão que o Davi a sua segunda opção de voto Alani Beatriz e Davi então gente viram a câmera do teto se mexendo e dando o foco na porta de saída eles ficam espantados e eles cogitam que talvez o que fone fosse tocar o que alguém novo participante fosse entrar na casa aí a espera que eu tô sabendo não vai entrar ninguém novo não tá só o bigfone vai tocar para caramba Olha só a gente o Buda separou ali no painel tático dele como é que tá a relação de jogo com as pessoas vou colocar até na tela cheia para vocês verem para ficar melhor para vocês ó seguinte ó aqui no primeiro lugar temos o Lucas mesmo né em segundo a Lady em terceiro não tem ninguém se a gente for ver aqui nos aliados dele a gente tem que estar vendo que tem Vanessa Camargo Yasmin Bin Laden e Pitel fiquei surpreso para Pitel aqui se a gente for para o lado esquerdo aqui deixa eu até tirar esse texto aí da tela se a gente for para o esquerdo a gente tem ali nos adversários a Fernanda Beatriz o Matheus e Alani olha só que engraçado a Fernanda tá entre os adversários e a Pitel tá entre os aliados que jogo de maluco né aí agora aqui no o paredão a gente tem a Isabela e Davi o Michel né que são as opções de paredão do Lucas e as pessoas que são incógnitas para o Michel para o Lucas são no caso a Giovana e a Raquel aí tá esse o painel tático que o Lucas fez nessa madrugada tá bom o Davi então parabeniza a gente a Beatriz porque ela ganhou ninja aí e o da vídeo sim de parabéns tá vendo que eu te falei trabalhou certinho essa semana na liderança disse o Davi para a Beatriz tá e o Davi seguinte será que o seu filho vai tocar mesmo a Bia pode ser que toque viu pode ser que toque amanhã mas a gente mas a probabilidade de ter uma coisa ruim é grande agora tá mas é um risco aquela coisa tem que correr o risco para atender o bifo Davi diz que vai casar com a sua esposa assim que sair no bebê também tá e a Beatriz falou que vai ser a porta alianças e o Davi falou que não que vai ser a irmãzinha dele aí tá bom voltando aqui para mim por favor a Beatriz não quer saber onde vai achar o seu futuro namorado e disse para o Davi que a última vez que ela beijou na boca foi em 2016 olha só curiosidades da Beatriz tá o Davi disse que tranquilo é para ela ficar tranquilo e tal que vai ter muita gente atrás da Bia aí depois do programa vai tá pro projeto vai tá cheio de gente tomar fila e pretendentes para Beatriz aqui fora do programa tá o Davi ficou surpresa e riu quando a Bia contou que a última pessoa que ela namorou foi embora em 2016 e que faz muito tempo que a Bia não beija na boca o que o Davi deu uma gargalhada bom bom a Isabela então gente ainda ficou muito chateada tá e confessou para o Davi que ficou chateada pelo brother ter entrado na briga do tá com nada lá é ele o Davi rebateu dizendo que só entrou naquela conversa porque a Vanessa mencionou ele e a Isabela seguinte ontem ontem eu fiquei um pouco triste com você por causa da regra por causa da regra de da principal regra da gente fugir do paredão na minha percepção com a sua amiga você se meteu na briga da Alana e com a Yasmin tá era um baixo entre Alana e Yasmin você entrou no meio o Davi respondeu o seguinte aí as minha Vanessa estavam na mesa com nós estávamos na mesa falando mas teve uma hora que a Vanessa estava falando com o Matheus mas ela estava indiretamente falando comigo falando ah se tem gente aqui que grita não respeita ninguém a Vanessa estava mandando um recado para mim quando a Vanessa se referiu a mim eu vou ficar calado aí eu fui lá entrando e tomei partido na briga a Vanessa estava querendo comparar o erro da Bia para proteger a amiga dela eu me menti porque ela fala ela falou da minha pessoa da minha personalidade eu não comprei briga de ninguém ela ela e as minhas tomou atitudes drásticas na casa que essa pessoa não poderia acontecer aí ela tá no VIP agora vamos pro taco nada agora disse aí o Davi se justificando para Isabelle porque Isabelle ficou chateada aí com o Davi por causa da briga com a Vanessa Camargo tá bom bom então agora já já o pessoal foi dormir já tá se encerrando aí o nosso resumo vou colocar de novo a dinâmica da semana para vocês ficarem cientes aí do que vai acontecer então a bigfone vai tocar como já disse para vocês domingo é paredão triplo tá bom ó uma pessoa vai ser emparedada por atender o bigfone no domingo o anjo é autoimune vai imunizar uma pessoa o líder vai emparedar uma pessoa no caso o Lucas né como você sabe que é o Michel aí o alvo a casa vai voltar né o mais votado está no paredão e vamos ter o contra-golpe de quem for quem atender o bigfone vai no paredão então essa pessoa que atender vai ter um contra-golpe aí três pessoas vão disputar o bate-volta né a pessoa do bigfone o mais votado da casa e o contra-golpe do bigfone uma pessoa vai se salvar e aí teremos um paredão triplo aí e tá quanta coisa aconteceu nessa madrugada hein gente gostou nosso resumo aí e vocês vão ficar de olho no bigfone o bigfone vai tocar às 10 horas da manhã daqui a pouquinho mas vamos ver vai dar susto pessoal só porque o bigfone vai tá tum tum chamada ocupada tudo mais tá bom o povo foi dormir aí a gente tá ensinando nosso resumo tá se você curtiu por favor deixa o like se inscreve no canal e me comenta bastante aí porque você tá achando nossos resumos nosso canal aqui ó a gente já chegou em 37.000 agora nossa meta é 38 vou ficando por aqui até a próxima fui